Um resumo da história e vídeos que lembraram a importância do transporte ferroviário na homenagem aos 150 anos da inauguração da Estrada de Ferro de Jundiaí a Campinas e a constituição da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Esta foi a primeira parte da 18ª reunião ordinária por iniciativa do vereador professor Alberto, que contou com a participação do diretor-presidente da Associação de Preservação da Memória Ferroviária, Sérgio Feijão Filho. Diante de suas muitas realizações, a Paulista foi pioneira na nacionalização de importante negócio, traduzindo na compra, em 1892, das linhas de bitola métrica da D Rio Claro São Paulo Brasília Railway Company Limited, convertida na seção Rio Claro, cujas principais linhas, entre 1911 e 1950, tiveram a bitola alargada. Em 1916, ano da conclusão da duplicação da linha de Jundiaí a Campinas e do avanço das obras de alargamento da bitola, Francisco de Montlevade, inspetor-geral da Paulista, advertiu que se a Paulista não eletrificasse suas linhas, não distribuiria mais dividendos. O velho trem de ferro fez furor no século passado. Carro que anda sozinho cuspindo fumaça e faísca. A homenagem completa, que está no canal da TV Câmara Campinas no YouTube, mostra que esse modal pode ainda contribuir e muito com o transporte do país. São Paulo planejou a unificação de suas ferrovias. A Mojiana, a Paulista, a Sorocabana, a Araraquara, a São Paulo Minas, todas unidas e integradas, sob o nome de Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, a FEPASA. A Mojiana, a FEPASA. Legenda por Sônia Ruberti